Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jovem é baleado após sair de pagode na serra. Foto. Reprodução Um jovem, de 26 anos, foi baleado após ser perseguido ao sair de um pagode, na serra. O crime ocorreu na madrugada deste sábado, 26, próximo ao Hospital Estadual Jaime Santos Neves. A vítima contou para a polícia que estavam na festa, em uma casa noturna do bairro Jardil Limoeiro, quando percebeu que um homem o olhava de uma forma estranha. O jovem não se preocupou e continuou aproveitando a festa. Ele saiu do local antes do evento acabar. De moto ele seguiu para casa que fica próximo ao hospital. Ainda segundo o relato do rapaz, no caminho para casa, ele percebeu que estava sendo perseguido pelo homem que o encarou na festa. Quando a vítima passava em frente ao hospital, o suspeito atirou. O jovem foi atingido nas costas. Com medo, ele ainda conseguiu correr para o condomínio em que reside e pediu ajuda. Leia também. Jovem da Mata Leão em suspeito de importunação sexual, em ônibus do Transcall segundo testemunhas, o rapaz gritava de dor e pedia por socorro, já que não estava sentido as pernas. As pessoas relataram que ele mora no condomínio há cerca de um ano, é casado e tem um bebê de pouco mais de quatro meses. Todos contaram que o jovem é educado e aparenta ser uma pessoa tranquila. Por conta dos ferimentos, o jovem precisou ser atendido por socorristas do SAMU e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória. Para a polícia, a vítima não soube dizer o que pode ter motivado o crime. A polícia civil informou que o crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, e até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Asterisco com informações da repórter Alessandra Chimenez da TV Vitória, Record TV.